Santa Catarina exporta carne de aves para mais de 120 países. O controle e monitoramento dos animais faz parte das ações intensificadas pela Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado desde julho do ano passado. Mas agora, a atenção com aviários precisou ser redobrada, depois que oito países da América do Sul registraram casos de gripe aviária em animais silvestres. Nos últimos meses, foram relatados oficialmente focos dessa doença nos países da América do Sul. Nunca essa doença, influenza aviária, de alta patogenicidade, esteve tão próxima do Brasil. Tivemos focos registrados no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E a gente sabe que o nosso país faz divisa com a Argentina e com o Uruguai, é muito próximo. E todos esses casos, também vale ressaltar, que foram diagnosticados em aves silvestres. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do país, ficando atrás apenas do Paraná. Por isso, o Estado tem responsabilidade em prevenção e monitoramento dos mais de 5 mil avicultores espalhados pelas regiões oeste e meio-oeste catarinense. O foco de controle agora são os grandes aviários. Santa Catarina pode ser um dos estados mais impactados economicamente, caso o vírus entre no país. É uma produção extremamente expressiva e nos mercados, no maior mercado consumidor de aves do mundo, que é o Oriente Médio, é o primeiro lugar. E nós temos tudo isso fortalecendo a nossa economia por conta da sanidade, da saúde do nosso rebanho. Então, o impacto seria, chegando na agricultura comercial, seria da gente suspender, ter suspensas as exportações e ter que tomar medidas de saneamento nesses plantéis que apresentarem a doença. Agora, a Secretaria aposta no trabalho de prevenção, mas precisa da colaboração dos grandes produtores, que devem fazer as denúncias caso percebam qualquer sinal da doença. Uma questão que a gente considera muito importante é a questão da comunicação, a gente chama de notificação de qualquer tipo de suspeita. Isso aumentou desde que a gente começou a falar mais sobre o tema. E o médico veterinário vai lá, faz o atendimento em até 12 horas e procede com a coleta ou não de material, depende da sua avaliação de risco, dos critérios que ele vai considerar para a enfermidade que é a influência aviária. Obrigado. Obrigado.